Oi gente, hoje nós vamos fazer um pintado, um queca de pintado. Pessoal, primeiro vai um pouco de azeite, né? Não gosto de comida muito oleosa. Aqui está o alho, vou colocar um pouco de alho. Esperar o alho ficar dourado um pouco. Pessoal, você que chegou agora no canal, se inscreve, compartilha, ativa o sininho das notificações. Tem vídeo todos os dias, gente. O YouTube às vezes não entrega, sabe? Não sei se tem que ficar procurando e tem que ir lá e ativar o sininho. Às vezes você está desinscrito. O alho já está dourado, agora vamos pôr a cebola. Pessoal, eu amo esse peixe. Esse peixe fica uma delícia. É com leite de coco, viu gente? Agora o tomate. Pessoal, eu amo esse peixe. Pessoal, eu amo esse peixe. Pessoal, já ficou pronto, ó. Ficou 20 minutos aqui, gente. Que delícia que ficou, ó. Olha aqui, pessoal, ó. Olha só. Gente, isso está uma... Vou experimentar aqui um pedaço. Olha a formiga no meu prato, gente. Hum! Que delícia, pessoal. Hum! E esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado e curtido. Deixe seu comentário, ative o sininho das notificações e deixe seu joinha. Pessoal, esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado, curtido. Deixe seu comentário, ative o sininho das notificações. Hoje eu acho que vocês tenham gostado.